salve salve galera beleza pessoal quero fazer um vídeo hoje vou falar um pouco sobre o DRL e o farol de neblina tem muita gente pessoal tem perguntado nos comentários o que que é mais vantajoso o farol de neblina ou um DRL no veículo é bom vou falar um pouco sobre a Tracker e no caso do Onyx é o Tracker pessoal todas as versões ele já vem com esse DRL ou seja ele não tem farol de neblina o que que é o farol de neblina o farol de neblina pessoal é uma luzinha que vem embaixo ela é feita para para iluminar os feixes laterais do veículo da rodovia tá dos trechos que você tá passando seria da rodovia tanto as partes laterais como uma parte inferior do veículo tá isso ajuda muito na visão o DRL o que que é ele é apenas uma luz de urna de condução isso aqui é apenas serve para você ser melhor visualizado na rodovia e tudo mais e qual que é a vantagem do DRL o DRL pessoal como você liga o veículo ele já fica ligado e na rodovia você não precisa ficar ligando o farol pelo menos essa é a teoria né infelizmente a gente tem muita gente com DRL tomando multa né e o farol de neblina a vantagem dele tem uma maior iluminação principalmente nas estradas à noite a desvantagem do DRL infelizmente ele não ilumina praticamente nada é um item meramente para você ser melhor identificado e a desvantagem do farol de neblina é que não ser é bom eu acredito que o farol de neblina sinceramente ele só tem vantagens hoje em dia o pessoal tá preferindo colocar nos carros mais o DRL do que o farol de neblina é porque eles entendem que os faróis novos hoje como eles já são de canhões com projetores e tudo mais que eles já tem uma iluminação satisfatória eu discordo pessoal principalmente na Tracker e no Onix eu acho que falta um farol um pouco melhor eu acho que eles deveriam já ser todos em LED para você ter uma iluminação muito melhor eu sinto que na rodovia o carro tanto Onix como a Tracker deixa a desejar as versões do Onix que vem com o farol de neblina elas cobrem um pouco isso tá ela tem uma iluminação melhor agora as versões do Onix são as Premiers que já vem com DRL elas também tem essa carência que deixa a desejar um pouco a iluminação tá a Tracker ela só tem o farol de LED na versão Premiere ou seja infelizmente a LT e LTZ deixa a desejar tá bom bom pessoal isso foi um pequeno comparativo que eu fiz sobre o DRL e o farol de neblina que foram alguns inscritos que estão impedidos para falar sobre isso tem algum vídeo no canal já que eu já fiz sobre DRL questão de multas tudo mais extremamente detalhado e com uma descrição bem completinha se vocês quiserem dá uma conferida nos nossos vídeos no canal tá bom vai ter mais vídeos sobre isso bem mais detalhado tá bom esse foi um vídeo rápido apenas falando um pouco a diferença entre DRL e farol de neblina gostaria de agradecer a todo mundo que tem acompanhado os vídeos lembrando estamos soltando um vídeo por dia tá bom eu espero que que vocês estão gostando se você não for inscrito no canal deixa sua inscrição deixa o joinha para dar uma força se você não gostou pode deixar os like também pessoal não tem problema se você quiser que deixar críticas pode deixar a crítica que a gente sempre tá tentando melhorar e tudo mais e se você quiser contribuir com o canal clica no seja membro faz o seu cadastro você vai tá entrando no clube de outros canais e vai tá ajudando a gente financeiramente lembrando que tem pacotes do seja membro a partir de 1 99 que você pode cancelar a qualquer momento você pode fazer só uma doação de uma de um mês só entendeu então é super tranquilo super super prático e isso ajuda muita gente tá bom pessoal então desde eu agradeço e deixe também sugestões para os próximos vídeos valeu até o próximo abraço e aí